E tem novidade aqui no CTA Clube de Tiro. O calendário de cursos 2020 foi divulgado e o primeiro a ser realizado será o de manutenção básica preventiva para armas curtas, que será realizado no dia 25 de março, a partir das 6 da noite, aqui na nossa sede. O principal objetivo desse curso é fazer com que o aluno aprenda os princípios básicos da manutenção de arma de fogo e também entenda quais agentes químicos utilizar, quais ferramentas utilizar para a correta manutenção do seu armamento. E tem mais, mesmo você que não tenha conhecimento do assunto, pode e deve se inscrever no curso e ao término do curso você terá a total capacidade de executar manutenção básica na sua arma de fogo. O curso é dividido em parte teórica, a parte prática, onde o aluno vai aprender a desmontagem e a montagem da arma de fogo e contará também com o certificado de conclusão do curso e alguns brindes e equipamentos de proteção individual. O curso será administrado por mim, que sou armeiro credenciado à Polícia Federal, e terá uma duração total de 4 horas, o suficiente para que o aluno aprenda a manutenção básica e correta da sua arma de fogo. Você já viu que o investimento nesse curso básico de manutenção preventiva para armas curtas é uma ótima oportunidade, né? E tem mais, o curso não é restrito apenas para quem é sócio aqui do CTA. Quem não é, também pode participar. A diferença é que, claro, quem já é nosso parceiro tem um desconto especial na hora do pagamento. E para fazer a sua inscrição, você pode vir até a nossa sede, que fica localizada na rua Nunes Machado, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, ou através do site Shop do Atirador. Inclusive, aqui na descrição eu já vou deixar o link direto para a inscrição nesse curso, tá? E para mais informações, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 9838-3333. CTA Clube de Tiro. Aqui você escolhe o calibre e nós te damos a instrução.